Tira o pé no chão, sai, 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 isso é tripe do Bruno Martins Olha quem caro tá lentinho, o quebra de ladinho, o flexiona a pulpa, a pulção desse Caro tá lentinho, o quebra de ladinho, o flexiona a pulpa, a pulpa, a pulpa, a pulpa Bruno Martins, do Mossoró Cidade Unido, e aí garoto? Rapaz, bem-vindo ao nosso terreiro novo, né? Pois é, muito feliz, né? E tá num evento tão grandioso que é o Mossoró Cidade Unida Pra gente, é aquele evento que a gente sonha em estar, assim que começa a carreira E eu tô muito feliz de estar aqui Pra você é um profissional realizado, né? Tá junto dessa turma toda Exatamente, junto de atrações grandes, né? Tão maravilhosas que a gente também tem o prazer de estar junto Bom, e dizer que a 93 está transmitindo ao vivo, nosso Osana TV tá aqui, registrando todo esse momento Sucesso cada vez mais na sua carreira E vamos hoje levar essa energia que o Bruno Martins tem pra Mossoró e pro mundo todinho Vamos embora subir no palco, fazer repertório atualizado pra galera E dançar aquele São Joãozinho gostoso que não pode faltar 93FM Osana TV Tão mais de onde? Bora! Chegou! O menino chegou! O quebrailador Que só se fica no palco, olha que parlor talentinho, o quebra-te é um ladinho O que é que sona a boca, a goção de cepotinho Que caro talentinho, quebra de ladinho O que é que sona a boca, a goção de cepotinho As novinhas da gaiola, tão na onda embrasada O criador da bregadeira, que foca o gravo e na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem grês Bregadeira do momento, virou foi rei E aí, ó, e aí, ó Olha que caro talentinho, o quebra de ladinho Flexiona a boca, a goção de cepotinho Que caro talentinho, o quebra de ladinho Olha que caro talentinho, o quebra de ladinho Olha que caro talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a boca, a goção de cepotinho Que caro talentinho, o quebra de ladinho Olha que flexiona a boca, a goção de cepotinho As novinhas da gaiola, tão na onda embrasada O criador da bregadeira, que foca o gravo e na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem grês Que caro talentinho, quebra de ladinho Olha que caro talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a boca, a goção de cepotinho Que caro talentinho, o quebra de ladinho Olha que flexiona, puxa até de ferro Eu tava aquela, eu filmo, o menino chegou Puxa aí na moçada, pega a bolacinha aí Puxa mais uma, puxa mais uma Sucesso aí, se é rodada Tu beba depois vem procurada Chama Quem sabe canta, quem sabe canta Eu sei que você fala por aí O seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não negar Olha, mas tá sentindo falta Da cama mal rodada Das roupas pelas casas Cheiro de amor Cheiro de amor tua Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Chama no surinho Olha que eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não negar Atenção, pessoal Passa sentindo falta Da cama mal rodada Das roupas pelas casas Eu quero ouvir vocês O cheiro de amor tua Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem Bebe, vem me procurar 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 Calvivo do pastor da cidade unida Meu madrugada É um menino do seu fone Chama Só se você é essa Meu madrugada é de ouro Eita Não me atende não